Paulo da Portela Paulinho da Viola, o seu sucessor Vejam que coisa tão bela O passado e o presente da nossa querida Portela Vejam que coisa tão bela O passado e o presente da nossa querida Portela Paulo, com sua voz comovente Cantava ensinando a gente com pureza e prazer O seu sucessor na mesma trilha É razão que hoje brilha Vaidade nele não se vê Ó Deus, conservai esse menino Que a Portela do seu natalino Saúda com amor e paz Quem manda um abraço é Rufino Pois Candeia e Picolino lhe desejam muito mais Quem manda um abraço é Rufino Pois Candeia e Picolino lhe desejam muito mais Antigamente Antigamente era Paulo da Portela Agora é Paulinho da Viola Antigamente era Paulo da Portela Agora é Paulinho da Viola Paulo da Portela Paulo da Portela Nosso professor Paulinho da Viola O seu sucessor Vejam que coisa tão bela O passado e o presente da nossa querida Portela Paulo da Portela Vejam que coisa tão bela O passado e o presente da nossa querida Portela Paulo com sua voz comovente Cantava ensinando a gente com pureza e prazer O seu sucessor na mesma trilha É razão que hoje brilha Vaidade nele não se vê Ó Deus, vamos ver mais esse menino Que a Portela do seu natalino Saúda com amor e paz Quem manda um abraço é Rufino Pois Candeia e Picolino lhe desejam muito mais Quem manda um abraço é Rufino Pois Candeia e Picolino lhe desejam muito mais Pois Candeia e Picolino lhe desejam muito mais Pois Candeia e Picolino lhe desejam muito mais